Olá, meu nome é André e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Características Morfológicas Estruturais e Ultraestruturais da Língua de Camundongos. Então, inicialmente, os camundongos, eles consistem em roedores da família Muridi e espécimos músculos. Apresentam diversas linhagens que são amplamente difundidas para a prática de pesquisa científica. E por que estudar a língua dos camundongos propriamente? A língua, ela consiste em um órgão muscular com mucosa especializada, essencial na deglutição alimentar, vocalização e para a prática de grooming. Anatomicamente dividida em ápice, que consiste na ponta da língua, corpo onde está presente um suco medial e papilas fungiformes e filiformes, uma proeminência lingual onde também estão presentes papilas filiformes e bilateralmente papilas folhadas. E na raiz da língua é localizada medialmente uma única papila avalada. E a descrição da anatomia saudável da língua desses animais é essencial para aplicações veterinárias e da prática de experimentação científica. Portanto, o objetivo do nosso estudo consistia em caracterizar a morfologia, estrutura e ultraestrutura da língua dos camundongos. Para isso, nós realizamos a dissecação da língua de 20 camundongos da linhagem C57-BL10. Todos eram machos e com 6 meses de idade. Realizamos protocolos de microscopia de luz com a coloração de matoxilina e eusina e picrossirios red, analisados sob luz polarizada. Microscopia eletrônica de varredura para análise da superfície epitelial e sob técnica de maceração com hidróxido de sódio para a remoção da superfície epitelial e caracterização do aspecto tridimensional da lâmina própria. Também realizamos protocolos de microscopia eletrônica de transmissão para caracterização da ultraestrutura do epitelio, lâmina própria e tecido muscular. Nós encontramos como resultados na microscopia de luz os diferentes tipos de papilas linguais. Em A, visualizamos destacado pela seta preta as papilas filiformes e pela seta branca as projeções da lâmina própria que proporcionam suporte papilar. Em B, a papila fungiforme é caracterizada pelo botão gustativo no topo indicado pelo asterisco. Em C, pela seta preta, indicamos uma projeção da papila folheada. E em D, a papila avalada, os asteriscos indicam os botões gustativos. Na linha inferior, podemos visualizar em E uma imagem com coloração de picrossirios red, analisada sob luz polarizada, em que foi revelada a composição da lâmina própria com colágeno alaranjado. Em F, visualizamos o tecido muscular e em G, a porção mais caudal da língua, as glândulas mucosas e serosas. Em H, novamente com a coloração de picrossirios red, analisada sob luz polarizada, visualizamos as fibras musculares em azul que envolvem as glândulas da língua destacadas pelo asterisco branco. Na microscopia eletrônica de varredura, em A, visualizamos papilas do corpo da língua, filiformes de morfologia cônica indicadas pela seta preta, papilas fungiformes pelo asterisco e em B, papilas filiformes triangulares presentes na proeminência lingual. Na figura C, a seta indica um sulco da papila folhada e em D, visualizamos a papila avalada indicada pelo asterisco preto. Na linha inferior, o aspecto tridimensional da lâmina própria após a remoção da superfície do epitélio, visualizamos em A as projeções cônicas indicadas pela seta branca e o asterisco branco indica o suporte papilar da papila fungiforme, com morfologia de craca. Em F, indicamos pela cabeça da seta branca as projeções cônicas da lâmina própria, que dão suporte para as papilas filiformes triangulares presentes na proeminência lingual. Em G, as aberturas das papilas folhadas. E em H, o sulco da papila falada é destacado pela cabeça de seta branca e a região do suporte papilar pelo asterisco branco, que apresenta morfologia semelhante a uma colmeia ou formato alveolar. Na microscopia eletrônica de transmissão, visualizamos as camadas epiteliais, a lâmina própria e a musculatura. Em A, na região da camada córnea, destacam-se os 10-mossomos indicados pela seta branca e, na porção granulosa, os grânulos indicados pelo asterisco. Em B, visualizamos a camada espinhosa e a transição para a camada basal, estritamente relacionada com a lâmina própria. Em C, está presente o tecido muscular próximo de fibras nervosas amielínicas, destacadas pela cabeça de seta branca. E em D, as invaginações sarcoplasmáticas no tecido muscular. Portanto, como os nossos resultados se relacionam com a literatura? Existem semelhanças com a morfologia das papilas linguais e conjuntivas com a descrição já presente na literatura para os camundongos. E o padrão e disposição das papilas de função mecânica é semelhante a encontrados em ratuíster. Ou seja, as papilas filiformes presentes no corpo da língua, elas apresentam uma morfologia diferente das papilas filiformes presentes na proeminência lingual. Além disso, as camadas epiteliais, a camada córnea, granulosa, espinhosa e basal, são essencialmente semelhante às descritas para outros roedores. E a lâmina própria, ela é composta por colágeno do tipo 1, essencialmente. Além disso, a musculatura da língua, ela é composta por fibras nervosas em múltiplas direções. E na porção caudal, a presença das glândulas serosas e mucosas entre os feixes de fibras musculares caracterizam a língua de outros roedores também. Portanto, nós concluímos que a língua dos camundongos é morfologicamente semelhante à descrita na literatura e apresentam papilas filiformes cônicas e triangulares e papilas fungiformes folheadas e uma única papila avalada, com suas respectivas papilas conjuntivas. E a lâmina própria é composta por colágeno, abaixo é localizada a musculatura e na região caudal as fibras musculares envolvem glândulas serosas e mucosas. Essas são as minhas referências. Eu agradeço a CAPES pelo financiamento da pesquisa e agradeço a todos por assistirem à apresentação desse trabalho. Um bom evento e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. A CIDADE NO BRASIL